Fala rapaziada, tudo tranquilo? Hoje eu vou ensinar pra vocês como que configura aqui os botões pra gente poder jogar o Champions Legion aqui no Blue Stakes, ok? Antes de mais nada, rapaziada, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, porque tem vídeos diários aqui, tanto de Champions Legion quanto de outros games, ok? Bom, vamos lá. Por que que eu tenho que configurar o Champions Legion no Blue Stakes, né? Não sei se vocês já utilizaram algum MOBA aqui no Blue Stakes, mas ele vem configurado automático, se for o caso do Mobile Legends ou do AOV, porque são jogos, vamos pensar assim, renomados e conhecidos mundialmente, né? Os MOBAs mais tradicionais aqui na nossa região, os MOBAs mais novatos, eles não são reconhecidos aqui as teclas. Então é gente que precisa configurar. Como que eu faço isso então pra configurar os botões aqui? O meu já tá configurado, mas eu vou criar aqui, tá? Um novo esquema pra poder configurar junto com vocês. Então antes de mais nada, o que você precisa saber? Você tem duas opções pra movimentar o personagem aqui, eu vou ensinar somente uma, que é com o botão do mouse, ok? Com o botão direito do mouse pra você fazer isso daí. Praticamente idêntico ao do LOL, tá? Você clica o botão esquerdo e você direciona o personagem pra onde você quer que ele ande. É assim que eu vou ensinar. Se você quiser movimentar o personagem com o WASD, aí vai da sua escolha, só que fica mais difícil pra você lançar as habilidades, ok? Então o que a gente vai fazer? Mesmo que eu vá utilizar o botão direito do mouse, eu tenho que puxar esse D-pad aqui pra parte do analógico aqui do meu personagem, tá? Mesmo que vá daquele jeito. O que eu vou fazer? Posicionei o meu WASD, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, ok? Vai abrir essas opções aqui do Blue Stakes. Eu vou descer um pouquinho e vou clicar nessa caixinha aqui, ó. Modo de controle MOBA. Vou dar um clique aqui. E ele já fala aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, um homenzinho aqui, ó. Coloque o herói no centro da tela para calibrar. Então eu vou puxar essa janela um pouquinho pro lado, ó. Vou vir em cima do heróizinho, ó. E vou arrastar ele do centro aqui da tela. Não precisa ser exatamente no centro, mas mais ou menos, tá? Ó, mais ou menos no centro. E não sei se vocês perceberam, na hora que eu arrastei esse homenzinho aqui, ó. Olha o que já aconteceu com o meu WASD. Ele já se transformou no botão direito. Só que eu preciso deixar esse botão direito do tamanho do analógico aqui do jogo. Então eu venho nessa setinha aqui, ó. E arrasto um pouquinho, deixo... Pode até deixar um pouquinho maior com o analógico pra ele ficar assim. Pronto. Com isso, o nosso herói já anda com o botão direito do mouse, tá ok? Agora a gente vai configurar as habilidades principais aqui, que são as habilidades e a passiva, que é esse botão aqui, tá ok? Antes de mais nada, os botões das habilidades são diferentes dos botões que eu tenho aqui em volta do meu jogo. Então o que eu vou fazer? Pra as habilidades eu vou usar esse botão aqui, ó. MOBA Skill Patch. Eu vou arrastar ele pra onde eu quiser, ó. Vou trazer aqui, por exemplo, na Ultimate, tá? Na Ultimate, geralmente eu uso a tecla E, tá ok? Você pode utilizar a tecla que você quiser. Eu vou utilizar aqui, eu vou fazer o tutorial mostrando as teclas que eu uso, tá? Tecla E. Tá vendo que aqui nessa engrenagenzinha aqui, ó, tem umas configurações deste botão. Então eu não vou mexer nada, eu só vou deixar aqui, ó, lançamento rápido. O que é esse lançamento rápido? É quando eu... Eu já vou mostrar, acho que fica mais fácil depois eu mostrar. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do botão, vou deixar meio exagerado, tá? Pra eu poder mirar bem ele. Vou fazer a mesma coisa aqui no MOBA Skill Pad. Pra segunda habilidade. A segunda habilidade eu uso a tecla W, beleza? E vou aumentar um pouquinho o botão de novo. E a mesma coisa na primeira habilidade, eu uso a tecla Q. E vou aumentar um pouquinho também. Por que que eu tenho que usar esse MOBA Skill Pad? Porque essas habilidades, dependendo do herói, eu preciso mirar, tá? Eu preciso mirar a habilidade. E outro local que eu preciso mirar é essa habilidade aqui, ó. Que às vezes é lampejo, às vezes é punição, enfim. Às vezes é um local que eu preciso mirar pra utilizar. Então eu também vou utilizar o MOBA Skill Pad aqui. E aqui, ó, eu utilizo a tecla R, tá? Pra fazer esse botão aqui. Muito bem. Agora eu preciso criar uns botões comuns, tá? Botões comuns pra eu habilitar aqui os níveis das habilidades. Então eu só vou clicar em cima uma vez, ó. Não preciso arrastar nada daqui. Clica uma vez. Aqui, ó, eu utilizo o botão 1. Aqui eu utilizo o 2. E aqui eu utilizo o 3. Tá ok? Na cura, eu utilizo o F. E pra voltar pra base, eu utilizo o B. Botões simples, tá? Pra comprar minhas habilidades. A primeira habilidade sim, eu utilizo o 4. Pra segunda, eu utilizo o 5. E pra abrir a loja, eu utilizo... Tem gente que já é acostumada com a letra P do LOL, né? Mas eu utilizo o Caps Lock porque fica mais perto da minha mão esquerda aqui. A passiva, eu utilizo o espaço. Pra atacar a torre, eu utilizo o D. Pra atacar o Minion ou o Monstro, eu utilizo o A. Por que que eu utilizo esses botões? Porque fica tudo perto aqui da minha mão esquerda, tá? Fica tudo pertinho da minha mão esquerda. Pra abrir aqui, ó, o Frag, né? Quanto cada um matou. Eu utilizo o Tab. E eu coloco um Tab aqui também, ó. Porque aqui fica o local que fecha a hora que você abre as estatísticas, tá? Então eu coloco um Tab aqui. Tab pra abrir, Tab pra fechar. Beleza. Vou dar um Salvar. E vou lá matar esse Cat aí. Vou fechar aqui o Editor, ó. Eu vou deixar aparecendo as minhas habilidades pra vocês verem como tá funcionando normalmente. Então, ó, clico com o botão direito. Eu saio andando. Vou utilizar aqui 1, 2, 3 e 4 pra upar as habilidades. Ok, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora, ó, eu seguro a tecla aqui. Eu não soltei ainda. Tá vendo que eu tô segurando a tecla aqui, ó? Tô segurando. Conforme eu movimento o mouse, eu miro pra onde eu quero. A hora que eu quiser usar a habilidade, eu simplesmente solto a tecla. Aí ele vai usar. Ok? Passinho pra bater aqui no inimigo, ó. W, a mesma coisa, ó. Eu miro. Eu seguro o W, miro com o mouse. A hora que eu quero soltar, eu simplesmente solto o W. Beleza? Tecla R. Vou recuperar a vida. Tecla F. Vou utilizar a vida também, né? Ó, de novo. O A vai bater no Minion. O D vai bater na torre. E o 4 e 5 pra comprar itens, ó. 4 e 5. Beleza? Ó, 4 e 5. Pra abrir a loja, Caps Lock. Ok? E aí, ó. Tab vai abrir o placar. E o outro Tab vai fechar. Então, ó. Tab, Tab. Beleza? Tudo funcionando normalmente, rapaziada. Espero que tenha dado pra vocês entenderem, ó. É muito tranquilo. E aqui vai demandar. Se você já manja um pouquinho e já joga LOL, pra você vai ser simples de você se adaptar. Tá ok? É, uma coisa aqui que no Champions Legion eu faço e eu não faço no LOL é o seguinte. Aqui eu posso segurar o botão direito e ir só arrastando ele. No LOL, geralmente a gente trabalha com cliques, né? Com vários cliques do mouse. E aqui eu só seguro o botão e ando. Botão direito do mouse. Então é um pouquinho mais simples pra você se adaptar. Tá ok? A única coisa que a gente não testou aqui foi o B, né? O B vai voltar pra base. Tranquilamente. E aí, esses botões aqui de cima, ó. Você, se você quiser colocar algum outro botão aqui, fica a critério seu também. Um botão aqui no placar, um botão aqui pra sair, enfim. Esses são os que eu uso. São os que eu mais utilizo. Ah, mas como que você faz no menu? O menu é com o mouse, tá, rapaziada? Vou sair aqui, ó. Saíra. De restante, eu mexo tudo com o mouse. Tá? Eu só mexo os botões pra jogar mesmo. Pra navegar no menu, é só com o mouse. Tá ok? Então, ó. Toque pra continuar. Eu toco com o mouse. Ó. Pra voltar aqui, ó. Mouse, ó. Ok? O menu aqui é mouse, enfim. Pra eu digitar alguma coisa, aí o teclado já reconhece, né? Ó. Buscar, ó. Ó. Teclado. Já reconhece. Aperta Enter do teclado. Aí o Blue Stake já reconhece. Tranquilo? Bom, se esse vídeo te ajudou, espero que tenha ajudado. Deixe um like pra ajudar aí na divulgação do canal. Se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Que logo a gente já tá chegando aí a 4 mil inscritos. Beleza, rapaziada? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.